Estava aí o Rio do Fábio Rezende, isso foi década de... não, foi feita... Deixa eu ver... Não, foi... Isso tava mais velho... Acho que foi... Foi noventa, começo da década de noventa... Isso tava mais lá, só no foguete... Mas não mora no século, se mora no século que eu peguei... Tá?